Fala pessoal, aqui é o canal Paquiblaider, hoje eu vou fazer uma análise de novos Degossauros da Matéa que eu achei, Dino Strike. Na verdade só um, que é esse daqui, que é esse Degossauro. Os outros não serão, ok? Vamos começar aqui pelo símbolo aqui, que é das montanhas, então é das montanhas. E de novo, o cenário parece que é com o Matagal do Rio de Janeiro, não, do Brasil. A Blue e a Beta, Frost World, Degossauro. Rastreadores gigantescos. Entendi não, não. Esse Degossauro parece que é branco, tem umas partes meio vermelhas, não sei como dizer essa cor é. Um preto nas placas ósseas da cabeça, são pretos. E essas manchas vermelhas vão da cara até aqui. Na verdade essa mancha, já que tá na cara dele, é disso daqui, dessa parte marrom. Ou preta, sei lá, vamos dizer. Aí no resto das placas ósseas, só é verde com as manchas pretas, é. Se você tiver ouvindo uma chuva de pingos, coisa assim, é porque tá chovendo aqui, ok? Mas tá fazendo muito frio. Mas agora depois dessa placa óssea aqui, o resto é todo preto. Tô ok? Gostei até do design dele, eu compraria com certeza. Por quê? Pra fazer muitos filmes e muitas batalhas. Com certeza. E eu gostei bem muito desse Degossauro. Bonitão. Vamos pro próximo. É, os próximos serão um Ankarjad. Nem sei, nem sei o que que é isso. Mas é do DinoStrike. Aqui ó, o símbolo, que é um aquático. Um espinossauro, é. Um espinossauro. Olha só, gente, o espinossauro. Fofinho, não é? É tipo o Snapsquad de Jurassic World Dominion. É tipo o Snapsquad. Não, Snapsquad. Ok? Se você abaixar, ele tipo pula, coisa assim. É tipo pula. Eu compraria esse espinossauro. Eu compraria. É bonitão, hein? Olha só o design dele. Ele tem um cabeção, umas pernona. E os bracinhos são bem pequenininhos. E a vela dele nem dá pra ver. De tão grande que é a cabeçona dele. E o olho é bem... E bem bonito, é. O rabinho, né? O rabinho, né? O rabinho dele é bem pequenininho. Aqui, um... Um Karjad. Acho que tá escrito. Jurassic World, espinossauro. Já só era o aquático. Para maiores de quatro anos. Símbolo do Amatel. E é isso. Agora o próximo. O próximo é um Baryonyx. Se quiser. O símbolo é da selva. Ou das matas, coisa assim. E esse é o Baryonyx Limbo, ué. Esse é o Limbo. Sabe? Daquele Baryonyx lá do... Acupamento Jurássico. Que vem com o Chaos e o Green. Green. É aquele lá. É o mesmo sistema. Eu acho que é tipo o mesmo design do... Ah, não. Deixa pra lá. Já era tipo o mesmo design do espinossauro. Sabe que não. Cabeça muito diferente. Olha essa cabeçona. Olha a bocona dele. Bonitona. E é todo verde. Com a mancha marrom na cabeça. E até aqui, nas costas. Bem, deixa eu ver... Vamos lá ver a coloração do outro. Ele é tipo... É azul com... Um azul mais clarinho. Não sei quando esse é azul, ué. Mas a mandíbula debaixo é tipo um roxo mais claro. É um roxo mais claro. Em volta do olho é vermelho. Na vela é preto, ué. Eu acho que é isso. Aqui, o outro aqui. O olho desse aqui é laranja. E com a... E a pupila é totalmente circular. Enquanto o outro é... Nem sei como dizer. É esse tipo de pupila aí. Pera aí, gente. Voltei, gente. Voltei. Tava passando um caminhão com... Fazendo um som aqui. Vamos pra próxima imagem. E a próxima imagem é o Atroce Raptor Red. O nosso famoso Atroce Raptor Vermelho. Pera aí. De novo, mais outro cam... Mais outro caminhão com som. Pera aí, vou pausar. Foi pra um outro canto aqui. Pra que os caminhões de som não atrapalhem aqui. Aqui no símbolo aqui é de deserto. Então ele é lá do deserto. Tá até com cenário. Atrás com cenário... Com... Deserto, coisa assim. Como disse, mesma mecânica. Tá. Empurrei pra baixo que ele pula. Aqui ó, o design dele. Bonitão. As unhas não são pintadas. Agarra terrível. Mas os dentes, pelo menos, são pintados. O olho é que nem o do espinossauro. A cauda dessa vez é um pouquinho mais longa, é. É mais longa. A boca dele é bem grandona, é. Esse aí eu acho que eu compraria esse. Esse eu compraria. Pra que? Só pra enfeitar minha prateleira. Vamos pra próxima imagem. A próxima imagem é o Dimofodon. O último. Esse aqui é o último. O Dimofodon. Acho que esse aqui é um pouquinho mais grande que os outros. Já que ele tem as asas e os braços são um pouquinho mais grandes. E a cauda também. E olha ali. Comparada a mão... A mão... Fake news com ele. É bem mais grande. E assim é meio uma mecânica. Empurra ele pra baixo que ele pula. A boca dele é bem pequena. E tá tipo olhando pra baixo. E o olho dele é vermelho. A coisa assim é vermelho, é. Achei meio esquecido esse olho vermelho. A cabeçona dele. Ele é bege com umas pitinhas pretas. E essa parte é tipo um verde mais escuro. Um verde mais escuro, é. Muito mais escuro. As unhas também não são pintadas. A asa também não é pintada. A ponta ali da cauda ali. Tem essa mesma coisa. Essas pintinhas pretas aí. E a... E as lis... E as manchas ali dele não vai até a ponta da cauda. Mas eu acho que não ia precisar isso não. Acho que não ia precisar. Ok? Então esse foi tipo o último. E aqui ó. O símbolo que ele é. É. É um símbolo da montanha. Ele é. Esqueci desse detalhe. Então esse foi o vídeo gente. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários. O que vocês acharam desses Jonsauros? Qual deles você compraria? Eu compraria esse. E esse aqui. Eu compraria ok? Então... Tchau. Paquio Lady.